e se você quer saber como baixa e instala o gpu z não sai desse vídeo fica até o final que você vai sair daqui com o gpu z instalado e rodando na sua máquina gratuitamente beleza só galera já deixa o like se inscreve no canal ative a notificação e bora para o vídeo só vou deixar aí no primeiro comentário fixado desse vídeo o link para você clicar e vir direto para essa página se você não estiver achando poderão achando vai lá no google e digita gpu z e coloca na primeira página até que power up tá aqui você vai ser direcionado para a mesma página tá basta clicar em download basta clicar na primeira bandeirinha dos estados unidos e ele já vai fazer o download automaticamente aqui na lateral em cima beleza você basta clicar nesse instalador se não aparecer para você basta você apertar o control é que nesses três pontinhos aqui em cima vim downloads ou basta você clicar em control j aperta o control segura e aperta o j que ele vai aparecer vai mostrar o download tá e aí você clica em mostrar na pasta e vai aparecer aqui o download do gpu z basta você dá dois cliques dá um permissão sim dá um yes dá um next dá um sim dá um next install deixa marcado automático e pronto seu programa já vai estar aqui funcionando perfeitamente tá esse é o gpu z gente que você aqui vai ter todas as informações que você precisa saber da sua placa de vídeo tá sobre sensores memórias e tudo que você precisa entender sobre a sua gpu tá beleza então gente espero que tenha ajudado se ajudei deixa o like se inscreva no canal ative a notificação e comenta aqui se deu certo ou não esse tutorial para vocês valeu até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto